A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? O teu coração se endureceu, mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para o teu Deus Não tenhas medo, pois eu estou aqui E o teu Senhor tem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te em nós Minha gente, hoje é um dia em que eu gostaria de começar esse programa de uma forma muito diferente Mas os fatos estão falando e estão falando num tom muito alto E eu não posso ficar indiferente diante de tudo o que está acontecendo Diz a palavra de Deus que uma briga quando começa é como uma rachadura num reservatório gigantesco de água Você deve tampar o quanto antes Para evitar que uma tragédia aconteça Infelizmente o nosso Brasil está vivendo algo muito triste Muito triste Nós pudemos acompanhar desde domingo Os movimentos se espalhando por várias partes desse nosso Brasil Mas talvez a gente não pudesse imaginar que as coisas seriam tão intensas E tão graves A gente está vivendo um momento em que é preciso pedir Paz Para o nosso Brasil Essa é a palavra Paz Paz Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande pisar forte Toda pobre inocência dessa gente Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder que um povo Impressionante Impressionante Eu nunca imaginei Que eu veria isso acontecendo no nosso Brasil Nunca Invadir os três poderes Nunca imaginei Eu acho que é o momento de Pedirmos paz Já passou do momento De pedirmos paz Deus provê Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá 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 A sua misericórdia Não faltará Pela nossa gente Pelo nosso Brasil Deus proverá Deus proverá A sua misericórdia A sua misericórdia Deus proverá Deus proverá a sua misericórdia não faltará que nunca mais a gente tenha que assistir essas cenas que nós vimos agora Deus provê Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá a sua misericórdia não faltará Senhor fazei-me instrumento de vossa de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver dúvidas que eu leve a fé ó Mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida 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 eterna ó Mestre fazer que eu procure mais consolar que ser consolado compreender compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida vida eterna amado Senhor fazei-me instrumento de vossa paz paz a rede vida ela traz Jesus para perto das pessoas e aproxima as pessoas de Deus que fortalece que nos ajuda a erguer a cabeça e enfrentar os problemas porque não é fácil mas quando você tem uma televisão como a rede vida que traz novenas que traz que traz as missas que traz tudo para que a gente precise para nos fortalecer a fé é realmente uma graça muito grande se você pode me ajude a levar adiante essa missão 0 operadora 11 42 00 80 80 nessa madrugada a gente está no meio desse tumulto todo dessa angústia toda desse sofrimento todo que nós brasileiros estamos vivendo pedindo paz para o nosso Brasil para continuarmos nesse grande movimento como irmãos mesmo nos apoiando nos momentos de alegria nos momentos de tristeza nos momentos de dor nos momentos de sofrimento de conquista de vitória e também nos momentos de horror como a gente está vivendo eu quero dizer para você nós estamos juntos você pode contar comigo eu só peço que se você tem condições me ajude a manter esse programa nas madrugadas 0 operadora 11 42 00 80 80 como é que você pode manter esse programa nas madrugadas primeira forma você pode estender a sua mão pegar o telefone ligar e falar assim olha eu gostaria muito de ser um novo benfeitor novo benfeitor dessa obra daqui a pouco vou trazer a lista com os nomes dos novos benfeitores segunda coisa você pode dizer assim eu quero esse livro aí do Dalsides esse livro do Dalsides significa você adquirir a bíblia como você nunca leu eu estou doando os direitos desse livro para o nosso projeto juntos a Neuza Aparecida Neuza eu sei que você entrou em contato que você disse que gostaria de ajudar muito obrigado viu eu tenho aqui também a Elisângela Gelati Elisângela que Deus te abençoe muito obrigado viu Elisângela que Deus te abençoe te proteja muito aqui tem olha é o símbolo do coração de Jesus né Elenir eu vi viu filha muito obrigado tá graças a você nós estamos conseguindo evangelizar em mais uma madrugada Jandir que Deus abençoe você sua família muito obrigado também para Aline Aline estou vendo viu que você veio está nos ajudando Edilene Bezerra obrigado viu Edilene obrigado adquiriu o livro a bíblia como você nunca leu você pode adquirir também agora pelo redivida.com.br barra da Alcides Norma Sueli Norma obrigado viu filha muito obrigado a Rosa Ferreira Santos que Deus abençoe você Rosa Deus proteja todos vocês muito obrigado essa é uma das formas concretas de você nos ajudar a manter esse projeto estendendo as mãos e dizendo olha pode contar comigo olha eu estou aqui eu quero ajudar nesse projeto aqui estão os nomes e eu vou colocando aqui nessa caixinha porque todos esses nomes estão sendo oferecidos a Sagrada Família tá 0 operadora 11 42 00 80 80 se você pegar o telefone entrar em contato agora você se torna novo benfeitor daqui a pouco vou trazer os nomes dos novos benfeitores daqui a pouquinho agora eu tenho aqui o meu boleto né então se você recebeu e puder faça a sua doação faça a sua doação esse mês de janeiro nós estamos realmente precisando eu fiz a minha doação tá aqui ó a prova que eu fiz a doação tá aqui ó da Ociso Carmo Biscauquim eu doei para o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã então minha gente pegar o telefone e ligar agora se tornar benfeitor pegar o seu boleto e ajudar nós temos aqui uma imagem e temos aqui também uma camiseta eu quero agradecer ao Gilberto que me deu essa camiseta eu vou dar de presente agora essa camiseta os que nos ajudaram nessas últimas 24 horas vamos ver quem são aqueles que estão com os nomes aqui são aqueles que estão nos ajudando nessas últimas 24 horas Ana Alice Moreira Vicente Ana você foi escolhida para receber na sua casa nos próximos dias olha aí a camiseta e também uma imagem muito obrigado viu gente muito obrigado ó vamos fazer o seguinte se você sente no coração o desejo de participar dos sorteios amanhã no programa de amanhã basta você entrar em contato com a gente agora ou você pegar o seu boleto e fazer a sua doação se você entrar agora em contato e se você fizer a sua doação você já vai estar com o nome aqui e amanhã você poderá quem sabe ser o sorteado 0 operadora 11 42 00 80 80 eu preciso da sua ajuda a luta é gigantesca e se você não estender as mãos eu não consigo levar adiante esse programa obrigado pela sua ajuda vai lá e se você não está nos tormentos das paixões desencantadas pode chamar por mim no silêncio nos conflitos mais profundos do teu coração e até mesmo nos abismos mais sombrios na escuridão na escuridão pode contar comigo eu sou seu amigo não importa o que vier não importa o que estiver meu amor eu sempre estar contigo contigo pra sempre eu sempre vou estar contigo pra sempre Jesus e os discípulos chegaram a cidade de Cafarnaum quando já estavam em casa Jesus perguntou aos doze discípulos o que é que vocês estavam discutindo no caminho mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante Jesus sentou se chamou os doze eles disse se alguém quer ser o primeiro deve ficar em último lugar e servir a todos aí segurou uma criança e a pôs no meio deles e abraçando-a disse aos discípulos aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta estará também me recebendo e quem me receber não receberá somente a mim mas também aquele que me enviou esse é um pequeno texto do evangelho de São Marcos no capítulo nove versículos trinta e três e seguintes os discípulos estavam se perguntando quem entre eles era o maior quem era o mais importante e Jesus pega uma criança coloca no meio deles e diz olha se vocês não tiverem um coração simples humilde vocês não vão entrar no reino dos céus se vocês não tiverem um coração capaz de amar vocês não vão entrar no reino dos céus eu quero dizer para você nessa madrugada que o convite de Jesus é para que os nossos corações se acalmem para que sejamos simples uma criança uma criança nasce sem maldade que pena que nós ao longo da vida vamos fazendo com que essas crianças sejam contagiadas contaminadas e a partir dali elas perdem a inocência Senhor eu peço nesse momento que o meu coração seja um coração simples Senhor eu peço que o meu coração se acalme que as tribulações sejam acalmadas as tempestades acalmadas Senhor não me deixe cair na ilusão de que eu sou importante aos olhos desse mundo eu peço que o meu coração seja confortado restaurado purificado de todos os males só assim eu vou poder ter calma serenidade me ajuda Senhor acalma acalma o meu coração acalma o meu coração o vento está soprando mas é te adorando que vem somada aflição acalma o meu coração acalma o meu coração só venço esse mundo se for em tua presença acalma o meu coração o barulho do meu vem pra me confundir ó pai não deixe as ondas minha fé diminui perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui Dalsy Dalsy meu pai tem um restaurante e eu comecei a me relacionar com um dos funcionários dele mas eu já ouvi o meu pai reclamando desse funcionário eu acho até que meu pai vai demití-lo eu não sei o que fazer será que eu conto tudo pra esse rapaz ainda não falei sobre o meu relacionamento pro meu pai me ajude conta tudo pro rapaz conta o que? que você acha que talvez quem sabe o seu pai vai demití-lo? não né minha filha não essa é uma questão profissional entre o seu pai e ele você não tem que fazer absolutamente nada em relação a isso agora você me diz assim eu comecei a me relacionar com um dos funcionários do meu pai conto pro meu pai? claro que você conta pro seu pai óbvio esse funcionário veio pra trabalhar no empreendimento do seu pai você começa um relacionamento com esse funcionário e não diz nada para o seu pai? no mínimo é falta de delicadeza no mínimo falta de delicadeza então primeira coisa que você vai fazer é abrir o jogo e contar pro seu pai que você está se relacionando com um dos funcionários dele e dizer quem é segunda coisa você vai dizer pra esse essa pessoa que você está se relacionando que você contou para o seu pai desse relacionamento você vai dizer que o seu pai teve uma boa aceitação ou não você vai ser claro também pra que essa pessoa saiba exatamente no terreno onde está pisando esses segredinhos essa coisa de sabe tô fazendo meio escondido é um relacionamento que ninguém pode saber o meu pai vai ficar bravo seja sincera abre o coração diga pro seu pai converse com essa pessoa que você está se aproximando mas jogo claro caso contrário você vai ter ali os seus esqueminhas né a sua forma de conduzir essa forma de conduzir ela não sendo clara vai gerando outros problemas então pra facilitar a sua vida vá pelo caminho da verdade o caminho da verdade sempre é o caminho mais rápido tá claro isso que eu posso ter te ajudado obrigado viu por todos que estão me escrevendo eu tenho um canal no facebook que eu gostaria que você conhecesse é Dalsides Biscalquim Dalsides Biscalquim meu nome e meu sobrenome se você puder me acompanhe eu vou olhando sempre quem são as pessoas que estão me pedindo oração a Vande Batista por exemplo Dalsides que falta que faz sem as suas orações Deus te abençoe ô Vande eu faço de segunda a sexta as orações hoje é dia de vitória conta comigo é essa capa aí do meu facebook aqui eu estou vendo também pelo nosso Brasil Dalsides a Ana Ucela está pedindo Dalsides realmente o Brasil está precisando de muitas bênçãos é a Fia Guimarães a Nilza Zubem que sejamos instrumentos de paz Dalsides tem uma música bonita do Fagner que diz exatamente isso a interpretação dele é maravilhosa fazei-me instrumento de vossa paz o Brasil está precisando vocês viram algumas imagens eu até trouxe aqui no início do programa eu olho para essas imagens e eu digo meu Deus do céu onde foi que a gente perdeu o controle onde foi que a gente perdeu as mãos onde foi que a gente achou que a violência seria seria o caminho qualquer coisa violência não é caminho para nada nada eu vou olhando essas imagens e eu sinceramente sinto pena pena de nós pena do povo brasileiro pena pena olha que ponto nós chegamos olha que ponto nós chegamos Senhor eu peço que sejamos instrumentos de vossa paz eu estou olhando eu estou olhando aqui estou vendo que a Aglaice Aglaice Dalsides reza rezo está aqui a Lindalva Dalsides eu vou orar pelos meus filhos que o Espírito Santo os capacite para trabalho são mães e pais pedindo em oração Dalsides disse a Vera Andrade nada justifica tamanha violência muito triste tudo isso Dalsides você é um ungido de Deus gosto muito das suas mensagens sou de Londrina Rose Beltrame Deus te abençoe obrigado pelo seu carinho Dalsides Deus abençoe a todos nós Vilma não Vilmar Vilmar um excelente semana a todos respeito é o que falta de todos os lados Dalsides e é verdade Dalsides é um exemplo ruim para a nossa juventude é o que está acontecendo nesses dias Dalva Bert é verdade nós precisamos nós precisamos das bênçãos de Deus Dalsides tudo isso é muito triste é verdade Isaura Maria Giroto minha gente eu vou olhando todos aqueles que estão me acompanhando me seguindo e eu queria garantir a você que a partir do momento que você passa a me seguir eu já coloco você de forma especial nas minhas orações porque aí eu sei que você está comigo estou olhando aqui por exemplo estou vendo que a Josiane 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 eu vi que você veio me seguir viu filho eu estou vendo aqui eu estou vendo que a Dalva está aqui a Shirley a Ilma estou vendo que a Maria Lúcia está aqui Jandira Santos que Deus abençoe a Rosana Cláudia Regina a Jéssica Borges e aí eu posso abrir aqui Marleide Monteiro Marleide que Deus abençoe você sua família viu de vez em quando eu abro aqui e vou vendo quem são as pessoas de onde essas pessoas são a Marleide por exemplo é de Matão Matão não é tão longe de São Paulo não de Salto mora em Salto também aqui pertinho de São Paulo Inês Deus abençoe você viu proteja você eu vou lendo esses recadinhos é só para dizer que eu acompanho gente tudo aquilo que vão me escrevendo Cíntia eu vi que você me escreveu Antônia Pinheiro eu vi Dau Cid boa noite adoro o seu programa esse ano não vou perder um dia o seu programa vamos ver se eu ganho um abraço ao vivo Cíntia Santos você vai ganhar esse abraço agora estamos no início de um novo ano Deus abençoe você proteja você ampare você que a paz esteja no seu coração amém a Célia me escreveu também ela disse assim Dau Cid Antônia primeiro que Deus abençoe sempre eu assisto todos os dias e você é meu companheiro dia e noite peço bênção e oração para mim para minha família para o meu neto Miguel amém Antônia estou rezando por você Célia seu programa é maravilhoso gosto muito das orações das palestras das músicas é muito bom que Deus te abençoe Célia Gonçala ela disse assim Oi Dau Cid você quer saber se o seu programa nos ajuda em algo como ajuda eu assisto você todos os dias vejo o conta comigo das madrugadas para mim é uma bênção me ajuda muito nas orações as entrevistas as músicas e suas belas palavras incentivo e encorajamento me sinto forte para enfrentar qualquer dificuldade que me possa aparecer obrigado por você existir não vamos deixar o conta comigo acabar sou benfeitora e pretendo continuar sendo por muito tempo grande abraço obrigado obrigado eu e minha esposa no tempo em que pegamos covid onde estava tudo fechado hospitais lotados ficamos em casa e com a graça de Deus através de você passamos e nos fortalecemos até hoje acompanhamos seus programas obrigado senhor obrigado d'Alcides amém seus programas nos três horários traz luz para nossa alma amigo eu assisto você há mais de oito anos são momentos que acalenta a mente traz paz para as nossas vidas de agora e sempre só a fidelidade Vander obrigado muito obrigado eu só digo uma coisa gente quando eu sinto no coração sabe algumas coisas eu procuro falar eu procuro trazer aqui uma mensagem e me vem ao coração de trazer uma mensagem para você que que está chateado eu falei agora de pouco no facebook né eu nesses dias falava sobre a tristeza não deixe que a tristeza tome conta de você livro do eclesiástico capítulo 30 quer ver um trechinho daquilo que eu trago no meu facebook que você pode encontrar lá muitas orações e também muitas reflexões vai a palavra de Deus hoje para você é do livro do eclesiástico capítulo 30 não deixe que a tristeza tome conta de você não permita que as suas preocupações o deixem aflito um coração contente é a vida da pessoa a alegria faz aumentar os anos de vida divirta-se anime-se é um texto bíblico é de verdade não estou inventando essas palavras livro do eclesiástico capítulo 30 não deixe que a tristeza tome conta de você como é que você faz para a tristeza não tomar conta de você você tem que usar alguns instrumentos um deles por exemplo você sabe que a oração é algo que nos ajuda porque a oração sempre nos reveste também de esperança sabe quando a gente não tem esperança a gente vai achando que não tem jeito não vai dar certo a minha vida parece que não se resolve você já vai entrando num círculo de de desânimo de tristeza de angústia quando você se deixa levar pelo amor pela misericórdia de Deus o seu coração se anima a você se anima interiormente você diz olha hoje estou com dificuldade hoje está difícil mas nada melhor do que assim deixar o tempo passar amanhã vai estar diferente amanhã vai estar melhor e se você olhar bem naquele dia que você parecia ter chegado no final da estrada já não tinha mais caminho ah o dia seguinte apareceu com novas oportunidades alguma porta se abriu chegou alguém disse alguma coisa uma inspiração que veio para com essa história de ser vítima da tristeza não deixe que a tristeza tome conta de você ou seja a palavra de Deus está dizendo que você tem participação você não é vítima quando a palavra de Deus no livro do Eclesiástico capítulo 30 diz pra você não deixe que a tristeza tome conta de você é sinal que você tem aqui dentro possibilidade de dar passos aqui dentro você tem possibilidade de encontrar novos caminhos uma terra que já não tem fronteiras se não mãos que juntas formarão uma corrente mais forte que a guerra que a morte já sabemos o caminho é o amor uma pátria mais justa e mais fraterna onde todos construamos a unidade onde não há rejeitados porque todos são chamados já sabemos o caminho é o amor e o novo sol se levanta sobre a nova civilização que hoje nasce uma corrente mais forte que o ódio e que a morte já sabemos o caminho é o amor a justiça é a força que traz paz e o amor que leva a perdoar a verdade é a força que nos traz libertação já sabemos o caminho é o amor e o novo sol se levanta sobre a nova civilização que hoje nasce uma corrente mais forte que o ódio e que a morte já sabemos o caminho é o amor quem tem muito partilha sua riqueza e quem sabe não impõe o seu pensar e quem manda entende que poder é um serviço já sabemos o caminho é o amor e o novo sol se levanta sobre a nova civilização que hoje nasce uma corrente mais forte que o ódio e que a morte já sabemos o caminho é o amor quem confia contagia com sua vida e a dor se cobre com o amor porque a gente se sente solidário com o mundo já sabemos o caminho é o amor e o novo sol se levanta sobre a nova civilização que hoje nasce uma corrente mais forte que o ódio e que a morte já sabemos o caminho é o amor um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher o verdadeiro assassino era uma pessoa influente na vila e por isso prenderam um inocente no lugar o homem foi levado a julgamento e o resultado foi a condenação a forca ele sabia que tudo seria feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo dessa história o juiz que também era corrupto simulou um julgamento justo fazendo uma proposta ao acusado que provasse sua inocência o juiz disse sou de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar sua sorte nas mãos do senhor vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado você sorteará um dos papéis e aquele que sair será a sua sentença o senhor deus decidirá o seu destino sem que o acusado percebesse o juiz separou os dois papéis mas em ambos escreveu culpado naquele instante não existia nenhuma chance do acusado se livrar da forca o juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou que o acusado escolhesse um o homem pensou por alguns segundos orou em silêncio aproximou-se confiante da mesa pegou um dos papéis e imediatamente colocou-o na boca e o engoliu as pessoas presentes no julgamento ficaram surpresas com a atitude do homem mas o que você fez e agora como vamos saber qual é a sua sentença é muito fácil basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o seu contrário imediatamente o homem foi libertado por mais difícil que seja uma situação não deixe de acreditar e lutar até o último momento seja criativo quando tudo parecer perdido ouse tem uma história na bíblia que tem tudo a ver com o que a gente acabou de assistir nessa história do livro de daniel capítulo 13 gente eu queria que você que está em casa fizesse agora um momento assim de de formação sabe de conhecimento da palavra de Deus por isso eu vou dedicar alguns minutos para que você entenda a história que está no livro de daniel na cidade de Babilônia morava um homem chamado Joaquim a sua esposa era filha de Euquias e se chamava Suzana a esposa de Joaquim era linda e religiosa os pais de Suzana também tinham espírito religioso e tinha tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés Joaquim era muito rico e tinha um lindo jardim ao lado da sua casa os outros judeus tinham o costume de se reunir na casa dele pois ele era o homem mais respeitado entre eles até agora você entendeu que na Babilônia havia um homem chamado Joaquim e uma mulher chamada Suzana ambos pessoas boas ela muito linda muito atraente ele um homem respeitado naquele ano dois líderes do povo haviam sido nomeados juízes e eles iam sempre a casa de Joaquim pois todos que tinham questões iam até lá para que eles as julgassem tinha sido a respeito deles dois líderes que o senhor tinha dito houve injustiça na Babilônia cometida pelos líderes que eram juízes os quais não governaram o povo como deviam ao meio dia todos iam embora e Suzana acostumava a sair de casa e dar um passeio pelo jardim do seu marido todos os dias os dois juízes ficavam espiando Suzana enquanto ela passeava no jardim e acabaram ficando apaixonados por ela a paixão deles os levou a ter pensamentos maus eles não oravam mais como deviam e também se esqueceram dos justos castigos de Deus os dois estavam loucamente apaixonados por ela mas não comentavam nada um com o outro pois tinham vergonha de dizer que queriam ter relações sexuais com ela e todos os dias esperavam ansiosos a hora de vê-la dois juízes que foram a casa de Joaquim um homem muito respeitado a casa de Suzana uma senhora muito linda e muito respeitada também e esses dois juízes maus se apaixonaram por ela certo dia um disse ao outro vamos para casa já está na hora do almoço eles saíram e cada um foi para um lado mas depois voltaram e se encontraram no mesmo lugar então um perguntou ao outro porque tinha voltado e os dois acabaram contando que estavam apaixonados por Suzana aí combinaram dar um jeito de se encontrarem com ela quando estivesse sozinha um dia quando esperavam uma oportunidade para vê-la Suzana foi ao jardim como de costume acompanhada somente por duas empregadas estava fazendo muito calor e ela resolveu tomar um banho ali no jardim não havia mais ninguém lá a não ser os dois juízes que estavam escondidos espiando Suzana e ela disse às empregadas vão buscar óleo de banho e perfume para mim e fechem os portões do jardim pois eu vou tomar um banho as empregadas fizeram o que Suzana tinha ordenado fecharam os portões do jardim e depois saíram por um portão do lado para buscar as coisas que Suzana queria mas não viram os dois juízes porque eles estavam bem escondidos assim as empregadas saíram os dois se levantaram correram para onde Suzana estava e disseram os portões do jardim estão trancados e ninguém pode nos ver nós estamos apaixonados por você não resista entregue-se a nós senão nós testemunharemos que um moço estava aqui com você e que foi por isso que você mandou as empregadas embora Suzana ficou aflita e disse eu não tenho saída se eu fizer o que vocês querem eu serei condenado a morrer por adultério se não fizer não poderia escapar do falso testemunho de vocês mas não vou fazer o que vocês querem eu prefiro morrer nas suas mãos do que pecar contra o senhor e começou a gritar bem alto então os juízes começaram a gritar acusações contra ela e um deles correu e abriu os portões do jardim quando os empregados da casa ouviram a gritaria no jardim foram correndo até lá e entraram pelo portão do lado para ver o que tinha acontecido com Suzana quando ouviram o que os dois juízes estavam dizendo os empregados ficaram com muita vergonha pois nunca ninguém tinha dito uma coisa dessas a respeito daquela mulher Suzana esposa de Joaquim no dia seguinte como de costume o povo se reuniu na casa de Joaquim o marido de Suzana e os dois juízes estavam lá resolvidos a realizarem o seu plano cruel de conseguir que Suzana fosse condenada a morte na presença de todo o povo eles disseram mandem trazer aqui Suzana filha de Euquias esposa de Joaquim foram buscá-la ela veio junto com seus pais os filhos e todos os parentes Suzana era bonita muito delicada e ela estava com o rosto coberto por um véu os dois safados mandaram que ela tirasse o véu para poderem ter o prazer de ficar admirando a beleza dela a família e os amigos de Suzana choravam e todos os que estavam vendo também choravam e não podiam acreditar naquilo que estavam vendo os dois juízes ficaram de pé no meio do povo puseram as mãos na cabeça de Suzana chorando Suzana olhou para o céu pois confiava no Senhor e os juízes disseram estávamos só nós dois passeando no jardim quando vimos esta mulher com duas empregadas ela trancou os portões do jardim e mandou que as empregadas fossem embora aí um moço que estava escondido foi encontrar-se com ela e os dois se deitaram juntos olha a gente olha a maldade desses dois homens criando uma calúnia em relação àquela mulher nós estávamos num canto do jardim e logo que vimos aquela imoralidade corremos para onde os dois estavam e os pegamos no ato de adultério o moço era mais forte que nós e por isso não pudemos segurá-lo ele abriu o portão e fugiu nós seguramos esta mulher e perguntamos quem era aquele moço porém ela não quis dizer nós somos testemunhas de tudo isso duas autoridades inventando uma história e testemunhas dizendo que eram testemunhas daquilo que tinha acontecido naquela casa de um homem bom e de uma mulher muito boa muito boa de coração bonito eles eram líderes do povo e juízes e por isso o povo acreditou neles e condenou Suzana à morte aí Suzana gritou bem alto ó Deus eterno tu conheces todos os segredos e sabes todas as coisas antes que elas aconteçam tu sabes que esses dois estão mentindo eu vou morrer embora não tenha feito nada do que esses dois mentirosos disseram contra mim o senhor atendeu a oração de Suzana quando ela estava sendo levada para ser morta apedrejada Deus Deus despertou o espírito de Daniel um rapaz bem jovem muito religioso e ele gritou bem alto eu não vou tomar parte na morte desta mulher olha a coragem de um moço menino rapaz que que dá um grito bem forte diz eu não vou tomar parte na morte dessa mulher eu não vou ficar indiferente diante disso que está acontecendo todos olharam para ele e perguntaram o que é que você está querendo dizer com isso ele ficou de pé na frente de todos e respondeu israelitas será que vocês são tolos assim vocês estão condenando a morte uma mulher israelita sem terem feito um julgamento e sem procurarem saber o que de fato aconteceu voltem para o lugar do julgamento pois o testemunho desses dois homens é um testemunho falso todos voltaram depressa para o lugar do julgamento e os líderes do povo disseram a Daniel sente-se aqui com a gente e explique o que foi que aconteceu pois estamos vendo que Deus lhe deu a sabedoria de uma pessoa de idade e Daniel disse separem os dois juízes e os coloquem bem longe um do outro e eu vou fazer perguntas primeiro a um e depois ao outro depois que os dois juízes foram separados Daniel chamou um deles e disse seu velho malvado agora agora você vai pagar por todos os seus pecados você não julgava com justiça condenava os inocentes e soltava os culpados desobedecendo assim a lei do Senhor que diz não condene a morte uma pessoa inocente agora me diga se você viu mesmo os dois tendo relações sexuais debaixo de uma árvore eu pergunto que árvore era essa e o juiz respondeu ah os dois estavam embaixo de uma arueira e Daniel respondeu ótimo você vai pagar essa mentira com a sua vida pois o anjo de Deus já recebeu uma ordem dele para cortar você pelo meio Daniel mandou que ele saísse e que viesse o outro então Daniel disse você diz que é um judeu você é um cananeu você deixou que a beleza dessa mulher o conquistasse e a paixão encheu seu coração de desejos impuros você e o seu colega conseguiram seduzir mulheres israelitas e elas por medo se entregaram a vocês mas esta mulher da tribo de Judá não concordou em praticar imoralidades com vocês agora me diga debaixo de qual árvore você pegou os dois e ele respondeu debaixo de um carvalho e Daniel respondeu ótimo você também vai pagar essa mentira com a sua vida o anjo de Deus está esperando para partir você pelo meio com a sua espada assim ele matará vocês dois então o povo que ali estava começou a gritar e a louvar a Deus que salva os que confiam nele o povo ficou contra os dois juízes pois por meio das respostas que eles tinham dado Daniel havia aprovado que o testemunho deles era falso o povo deu aos dois o mesmo castigo que eles tinham planejado dar a mulher de acordo com a lei de Moisés eles mataram os dois juízes e aquele dia uma pessoa inocente foi salva e o Kias e a sua esposa junto com Joaquim os parentes de Suzana agradeceram a Deus porque ela não era culpada de ter cometido aquelas coisas que aqueles dois juízes diziam e daquele dia em diante Daniel se tornou muito respeitado no meio do povo de Israel quando a força da maldade reina aqui eu não posso ficar indiferente quando a mentira reina aqui eu não posso ficar indiferente eu tenho que sempre ir pelo caminho da justiça da verdade eu não posso me calar se eu sei que determinada situação de injustiça está acontecendo eu tenho que lutar pela verdade mas perceba mas perceba que é preciso usar a inteligência quando a força da maldade reina aqui eu não vou ficar como se não fosse comigo de braços cruzados há uma canção que diz isso quando a força da maldade quando a força da maldade está aqui eu não vou ficar de braços cruzados mas eu vou usar a inteligência porque que eu estou falando isso minha gente se a gente não usar a cabeça a inteligência o bom senso a sabedoria a gente acaba trocando os pés pelas mãos e muitas vezes até a intenção pode ser boa mas se eu não for sábio como Daniel Daniel usou argumentos que convenciam Daniel usou a justiça a seu favor Daniel era um homem de oração e Deus abençoava as suas palavras a sua trajetória e Daniel salvou uma vida inocente eu sou convidado a ser Daniel hoje você é convidado a ser Daniel hoje que nenhuma situação seja indiferente a você se for necessário tomar um lado tome um lado mas use do bom senso da inteligência como Daniel soube usar fazer do jeito certo e salvar uma vida inocente pensa nisso é me guardar e sob a tua graça eu ponho a minha vida quando eu não tenho saída tua voz me faz voltar nas pedras das estradas onde andei nas perdas que enfrentei pra ser quem sou no pranto derramado nos fracassos que eu vivi